Música Arizona, aqui o sistema é bruto Música O meu estadão querido do Mato Grosso, finalzão de semana chegou, uma semana faltando pro Natal A você que nos acompanha e nos acompanhou durante todo o ano Obrigado pelo carinho da sua audiência, saber que você nos concede a liberdade de entrar não só na sua casa como também na sua vida E já que você nos dá essa liberdade, convido neste momento a levarmos os pensamentos a Deus Oremos Querido Deus e Amantíssimo Pai que nas alturas dos céus abri Santo és tu, ó Senhor, Criador dos céus e da terra Amantíssimo Deus, na qualidade de teus filhos, louvamos e bendizemos pelo dia de hoje, pela nossa vida E porque até aqui o Senhor nos guiou e nos abençoou Te agradecemos pela vida de cada representante aqui no estúdio Cada ser humano é um universo em especial Que o Senhor possa, ó Deus, estar com os nossos telespectadores Visitando cada lar neste momento Que nas próximas duas horas possamos levar um pouco mais de alegria e entretenimento Quem sabe, Deus, uma palavra de esperança Usa-nos da maneira que te agrada Usa-nos como instrumento seu Aceite a nossa oração e aprova É o que te suplicamos, te agradecemos Louvamos e bendizemos Em nome de Jesus Amém 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 E amém Arizona Aqui o sistema é bruto O programa de hoje é edição especial, viu? O programa de hoje é edição especial Agradecer a comitiva Chora Viola Estamos aqui com o mestre João Macuco Oi, João Macuco, e aí, João? Você tá bom mesmo? Opa, beleza Esse é o mestre João Macuco E vai acontecer um evento nesse final de semana E homenagem ao mestre João Macuco Então a galera que vem te acompanhando aí, né, João? Exatamente, o Arizona Aqui tá o Renato Braga Muito agradecido com esse pessoal que tá fazendo esse evento pra mim E o Renato, encabeçando o Renato, mais o Tony O Tony Hudson, né? E o Calaudinho também Toda a galera que tá aqui Tá aqui, ó, o João Marcos e o Valmor E os cancioneiros, né? Que o Adãozinho tá ali Mas ainda tem uma galera que vai passar por ele aqui ainda, tá? Exatamente É, nome de música então, João? Vamos lá Você tem quantos anos de carreira, João? Eu tenho 70 anos, 72 anos De idade? Não, de... De estrada? De estrada Já dormi muito no Hotel Braquiara Hotel Braquiara 72 anos de estrada, João? Sabe como é? 72 86 86 anos? 86, João Rapaz do céu Você aqui cantou naquela rádio De Luviana FM, não cantou não? Eu tava vendo Eu tava vendo esse aparelho que vocês têm ali de 1930, né? É, no 1915, aquilo ali, ó É, no 1915 Então, eu sou dessa idade aí Menino novo, rapaz É, é, um guri É, guri Canta pra nós então, João Vamos lá Vamos, se quiser ficar em pé, fica à vontade Vamos lá então Buscando a felicidade A minha infância A minha infância perdi Meu sim foi amor, cidade Tenho que parar aqui Só me resta agora a vida E um dia irá também Se a felicidade existe A minha está com alguém Se a fita e a morte não me cansei Já fiz de tudo e por quê Será que na vida inteira Não fiz por te merecer Amor e já não sei quanto Em minha vida passou A paz que tanto procuro Minha alma não encontrou Dinheiro quanto dinheiro E até a conta perdi O que mais eu precisava Ainda não consegui Já cansei de procurar Já cansei Já fiz de tudo e por quê Será que na vida inteira Não fiz por te merecer Será que na vida inteira Não fiz por te merecer Oh, João Macuco! Senta aí, João Vamos bater mais um papo aqui Você lembra a primeira música que você cantou? Rapaz, eu acho que foi do Do Zilizaba É, qual delas? É No título dela eu não sei não É aquela que fala assim Volta do Celesteiro Volta do Celesteiro? Volta do Celesteiro é o título dela Há 72 anos atrás já cantava Não, é, exatamente 72 anos atrás Você é de onde, João? Eu sou de Tupã Tupã, São Paulo? Interior de São Paulo É, região da Alta Paulista Ali perto de Pompeia Carça, Parapuã Você conhece tudo isso? E Acre E Acre E Basta, a terra do ovo É a terra do ovo Tem japonês Eu conheço um lugar que tem bastante japonês Sabe onde que é? No Japão É, Tóquio Tá esperto Mas tem muito japonês Basta é a segunda cidade do Brasil que tem muito japonês A primeira, né? A primeira, a primeira Ali nos anos 50 por aí, 40, 50 Delegado Era tudo japonês Dom de bar Boteco Tudo Vendedor de pinga De cachaça Ali era tudo japonês E criam até hoje lá O bicho da seda, né? O bicho da seda O Bratac é lá O Bratac é lá Conhece mesmo Conhece aquela região Tudo ali Hoje a gente fica feliz de dizer que Nesse finalzão de semana tem um evento na Pioneira A Pioneira fica ali na rodovia Palmiro Paz de Barros Ou a avenida principal ali que dá acesso ao Parque Cuiabá E no posto da Pioneira tem uma conveniência Inclusive eu vou estar lá A gente não está cobrando cachê Justamente para poder dar uma força aí Para tudo que o João Macuco representa para a música Sertaneja Obrigado Eu fico muito agradecido com isso daí Também me emociono muito porque São todos amigos da gente que estão dando a mão, né? E estamos aí Ô João, eu aprendi uma coisa na minha vida, cara Se a gente tiver que fazer alguma coisa para alguém tem que fazer em vida E você tem uma importância muito grande para a música Sertaneja 72 anos de estudo O cara está aqui firme, forte, sereno e acreditando no sucesso Jamais desistir Você é um exemplo de vida Você é um exemplo para muita gente, viu? É verdade Principalmente para aqueles que ficam reclamando ali acreditando que vaca dá leite que galinha dá ovo Vaca Você tem que tirar o leite da vaca Galinha você tem que ir lá recorrer o ovo E se não der ração de postura também não bota, né? Não vai funcionar, né? Ô João Estou aqui recebendo aqui João Marcos e Valmor Também estão lá prestigiando esse evento aí em homenagem ao mestre João Macuco Essa fera da música sertaneja aí, né? Ele é diferente, cara É, para nós para mim, né? E o João é um grande prazer estar prestando essa homenagem juntamente com os companheiros para o seu João que é um ícone aí da viola da moda raiz e eu fiquei fã do seu João demais não conhecia conhecia ele tem poucos dias e só canta modão bruto no mundo, né? Então canta pra ele aí Bora de caçador então fazer pra ele aí Mandem fazer uma canoa fundo preto e máscara dois remos de Guarantã e uma orejão de Guaissão Ai, ai o apoio do pés é uma roupa joga o nágua ao bote e pá tem uma trela de cachorro o marenco e a caçara a sua especialidade morre, anda e capivara ai, ai solta o cachorro no rastro sai reventando o taquara eu tenho uma cartucheira de qualidade bem rara é uma dois camos trunchado e até pranchão ela vara ai, ai anda, deita na vumaça a hora que ela dispara anda, se adincha na água na correnteza não para vai com a cabeça de fora e a dois camos já dispara ai, ai a bicha brancheia na água é só fisgar ela na vaga o coro eu tranço laço cabeçada e rede as cara a carne eu vendo no açougue mas pro gasto nós separa ai, ai também faço meus pagodes nas noites de lua clara aô, rapaziada João Marcos e Valmor Reis também vão estar lá vamos estar sim encabeçando essa homenagem que a gente vai fazer para esse nosso grande ídolo ídolo da música setaneja encabeçando o primeiro Cochipó Fest né, que é esse evento é o primeiro evento e a gente vai fazer uma homenagem para as pessoas esse é o primeiro evento que a gente faz em homenagem ao seu João Macuco ó, eu quero parabenizar aí, viu Renato você que teve a ideia juntamente com o Tony Tony qual é o sobrenome dele? Tony Hudson Tony Hudson, né daqui a pouquinho a gente vai pegar a fala dele ali pela grandeza, cara de fazer uma homenagem para o João Macuco mais que merecido o Claudinho também está aí sabe que a vida do músico não é fácil, né, cara é uma batalha é matar um leão por dia e vocês aí abriram mão para poder homenagear o companheiro e a renda é revertida dele com certeza e a gente está fazendo não sei se é uma crítica ou é um elogio mas a gente está fazendo aquilo que não fizeram com o Tião Carreiro, né uma homenagem em vida uma homenagem em vida que é a coisa mais merecida do mundo, né você conheceu o Tião ou o João? o João com certeza eu conheci ele quando ele morava em Guararapes Guararapes perto de Aracatupes você que deve conhecer aquele texto você não cantou com ele, não? não, não o Tião era meio sistemático, né ele era meio quietão, né meio quietão, né meio quietão você montou bastante dupla aqui no Mato Grosso você montou dupla com quem aqui? com o Orlando Viola com o Renato com o Léo o Léo é um rapaz que mora em São Paulo eu canto há muito tempo junto você tem quantos anos de Mato Grosso, João? tenho eu vim pra cá em 73 viu, já virou Cunhabano faz hora faz hora que legal o hen o oi o gocá